Dinheiro. E aí, como é que a gente começa falando de dinheiro quando se fala na espiritualidade? Será que dinheiro e espiritualidade são coisas opostas? Como a gente pode lidar melhor com o nosso dinheiro? Como a gente pode fazer bom proveito do nosso dinheiro sem que o dinheiro corrompa? Será que o dinheiro corrompe? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando na nossa live de hoje. Para mais esse capítulo do Rumo Certo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai estar falando exatamente do capítulo 30 do livro Rumo Certo de Emmanuel, psicografado por Chico, que é o dinheiro amigo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o dinheiro propriamente dito, que é um tabu. Falar de dinheiro é tabu. A verdade é essa. Seja muito bem-vinda, tá? Então falar de dinheiro é tabu. E quando a gente está no meio mais espiritualizado, é um tabu maior ainda, porque as pessoas não querem falar de dinheiro. Porque a gente tem muita crença quando se fala de dinheiro. E é exatamente isso que a gente vai trazer nesse capítulo agora. E ele vem trazendo um outro ponto de vista, um outro olhar sobre como a gente pode lidar melhor com o nosso dinheiro. Bom, e para isso a gente vai começar aqui a nossa leitura para não me estender muito. Então capítulo 30, Dinheiro Amigo, do livro Rumo Certo. Então olha só, ele começa assim, letras de câmbio, alterações de câmbio, que nada mais é do que isso. Dinheiro nada mais é do que troca de bens e serviços. E ele fala assim, em toda parte, vemos o problema da troca da vida monetária por base da sustentação a mercados diversos. Tanto quanto possível, no entanto, pensa no câmbio da caridade. Então ele já começa falando aí, pensa no câmbio da caridade. E aí vamos continuar. Sempre que nos fixe a atenção no dinheiro, reflitamos nas aflições que ele pode suprir. Hoje, nós vivemos em um mundo capitalista. A verdade é essa. O dinheiro nada mais é do que uma fonte de troca para trocar bens e serviços. Eu falo que o dinheiro veio para suprir, o sal veio para suprir a galinha. Porque antes era assim, eu criava galinha e você produzia sal. E aí você queria comer galinha e eu trocava contigo pelo sal. E era assim que funciona. Então descobriram uma forma de... Poxa, eu não necessariamente preciso trocar minha galinha por sal. Posso usar um outro formato para trocar outra coisa. E aí criou o dinheiro. Então o dinheiro nada mais é do que a troca de bens e serviços entre pessoas. Só que a gente tende a olhar ele com um olhar muito pesado. A ver o dinheiro com um olhar muito pesado. E aí ele já começa. Reflitamos nas aflições que ele pode suprir. Só que existe o outro lado da moeda. Quando a gente fala de dinheiro, a gente tende a entender que assim... Poxa, mas dinheiro não traz felicidade, Fábio. Não, Fábio. Só tem dinheiro quem é bandido, quem é político, quem é ladrão. Não, dinheiro, dinheiro não. E aí a gente vai acumulando esse monte de carga. Só que para e pensa. O que bota comida na casa de uma pessoa? Aí você vai falar, Fábio, é o trabalho. Tá. Mas a gente precisa trabalhar pra quê? Em prol de quê? Do dinheiro? Então o dinheiro ele traz o nosso sustento. E aí começa a pensar nesse dinheiro com um olhar mais de caridade. Quantas aflições será que ele consegue suprir? E eu vejo muitas das vezes pessoas que ganham relativamente pouco. E pouco é relativo. Porque pouco perante o quê? Pouco perante a nossa necessidade de consumo? A necessidade do nosso ego, da nossa vaidade? Então a gente tem que ficar presente praquilo que é pouco, porque é muito. Eu costumo falar que eu sou o cara extremo, né? Porque quando eu escuto esse tipo de coisa... Tá. E pensa naquela pessoa que tem três, quatro, cinco filhos, cinco netos, que mora na rua e não tem como sustentar essas pessoas. Será que aquilo que você tem hoje é pouco? Então a gente começa a inverter a polaridade. A gente começa a dar um outro olhar praquilo que a gente tem e começa a ser grato ao pouco, se o pouco é que é pouco, que nós temos. Entende? Porque o dinheiro ele faz parte da nossa vida. O dinheiro ele é necessário pra nossa subsistência. Só que a gente muitas das vezes olha esse dinheiro com desprezo. E aí ele continua. Então, medita em teu saldo financeiro, ainda que mínimo, transformando no socorro ao enfermo ou na alegria de uma criança. Então, é a gente parar. Poxa, legal. Pouco. Pouco perante o quê? Reflita no seu mínimo. Reflita no seu mínimo. Mabel, seja muito bem-vinda. Então, reflita no seu mínimo. O que é pouco dinheiro? Só que imagina se esse dinheiro ele fosse convertido, como ele diz aqui, ao socorro dos extremos e na alegria de uma criança. Será que seria pouco? Será que seria pouco? Então, a gente tem que começar a dar um olhar diferente pras coisas que chegam na nossa vida. Um olhar diferente praquilo que sustenta a nossa vida. E aí ele continua. Frequentemente, a quantia que julgas modesta e sem qualquer significação, se aplicada em benefício de outrem, pode ser transubstanciado no reconforto e na bênção de minutos. Então, frequentemente, a quantia que se julgas modesta, em qualquer significação, se aplicada em benefício de outrem, pode ser transubstanciado no reconforto e na bênção de minutos. Porque as pessoas, às vezes, precisam de muito pouco pra serem felizes, mesmo que temporariamente. Até porque a felicidade é momentânea. Nesse planeta que nós estamos, nesse momento da nossa existência, não existe felicidade. A felicidade é pontual. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas existem momentos que nós estamos, sim, felizes. Momentos que a gente está, sim, tranquilos, estamos em paz. Agora, imagina uma pessoa que não tem nada com aquilo que você julga pouco. Então, a gente consegue transfigurar isso em bênção na vida dessas pessoas. Mesmo que seja por pequenos minutos. E aí ele continuou. É inegável que inúmero de nossos irmãos da humanidade não compreendem ainda a missão bemérita da riqueza material. E aqui é interessante que uma vez eu tive uma certa discussão, mas uma discussão amiga, que um amigo chegou pra mim e a gente surgiu o papo de dinheiro. Exatamente, né? Ah, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, o que é dinheiro pra você? E aí começou aquela discussão e aí esse amigo falou que dinheiro era coisa do demônio. E aí eu falei, cara, como assim dinheiro é coisa do demônio? Então, significa que a sua vida é sustentada pelo demônio? E aí começou aquela discussão. Mas eu estou trazendo isso por quê? Porque olha só como alguns pontos de vista relacionados a um bem tão importante na nossa vida, eles podem ser distorcidos. Porque, imagina só, se eu penso que dinheiro é coisa do demônio, cara, eu estou afirmando que a minha vida é mantida por uma coisa do demônio. Como seria a minha vida sem ele? E aí se a gente olha pelo olhar da caridade, como está trazendo aqui o Emmanuel, se a gente olhar pelo olhar da caridade, como é que eu ajudo o outro com algo que é do demônio? Entende? Faz sentido? Então, a gente precisa, de fato, olhar com olho diferente. Quando a gente entra nessa briga, nessa batalha, que dinheiro é coisa do demônio, que dinheiro não traz felicidade, que só tem dinheiro quem é bandido, a gente está entrando, na verdade, na negação ao dinheiro. E isso é muito ruim. Porque a gente não consegue usufruir dele da melhor forma. Acontece que a gente começa a querer liberar esse dinheiro a qualquer custo, tanto que muitas pessoas gastam extremamente mais do que ganham e vivem endividadas com cartão de crédito no talo. Poxa, mas esse dinheiro é ruim? Por que você gasta desacerbadamente? E fica aí constantemente frustrado, frustrado, irritado, preocupado, ansioso com a próxima fatura do cartão? Então, assim, as coisas não se ligam. E a gente precisa olhar o nosso dinheiro, as nossas finanças de forma diferente. Só que isso não é falado. Isso não é falado. E aí, quando a gente entende, cara, eu sou tão abençoado por aquilo que eu tenho, o dinheiro faz tanta diferença na minha vida, que eu consigo, sim, diminuir um degrauzinho na minha qualidade de vida para começar a contribuir com o próximo. Olha só! E aquele dinheiro que, teoricamente, antes era coisa do demônio, ele começa a se transfigurar numa benção divina. Porque se eu tenho um hábito ali de, de repente, pegar 5%, 10%, ou, dependendo da sua qualidade, dependendo do seu orçamento, até um pouco mais que isso, e ver forma de ajudar outras pessoas através desse dinheiro, olha só! Eu comecei a transfigurar esse dinheiro em benção. Ele começou realmente a ser uma dádiva na minha vida e na vida de outras pessoas. simplesmente porque eu estou olhando o meu dinheiro com mais atenção, com mais carinho. E a gente falou isso na live passada. Aquilo que a gente foca e expande. Só que o que acontece na maioria das vezes? A gente deixa o dinheiro de lado. Tipo assim, eu trabalho que nem um... Eu ia falar aqui uma coisa mais pesada, mas eu trabalho igual um maluco o mês inteiro para chegar no final do mês e vir essa merreca que não dá para comprar nada. Olha só, cara! Olha só que desprezo aquilo que eu estou fazendo. Que desprezo a como eu estou sendo recompensado pelo serviço que eu estou levando ao outro. Eu já estou desprezando antes dele chegar na minha mão. Imagina na mão de outra pessoa. Imagina se eu, nesse ponto de vista, vou contribuir com alguém olhando com essa visão de escassez, com essa visão de falta. Entende? Com essa visão de coisa pequena que eu estou sendo explorado ou explorada. Percebe? Então a gente precisa começar a refletir mais sobre o nosso dinheiro. Porque o nosso dinheiro, sim, ele é uma dádiva. Ele é o que nos sustenta nesse mundo. Nós estamos em um mundo material. Então como nós vamos negar algo que nos sustenta no mundo material? Não faz sentido. Não faz sentido. E a gente começa a entrar em negação. A gente começa a entrar em negação. E aí ele continua. Deixa eu voltar aqui para a gente não pegar o filho. Ele fala, É inegável que inúmeros de nossos irmãos da humanidade não compreendam ainda a missão bem-emérita da riqueza material. Dissipando-a sem elevação nem grandeza. Quanto na existência, quanto existem outros muitos que desconhecem o valor do próprio corpo. Então aqui ele está fazendo uma comparação ao valor do próprio corpo. Porque ele fala aqui dilapidando-lhe as energias sem o entendimento ou proveito. E aí a gente começa a abrir o nosso ponto de visão. Porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Percebe? Isso se encaixa àquela pessoa, por exemplo, que ela pega e desperdiça grande parte do dinheiro dela em álcool. Olha só. Então ele fala aqui, dissipando-lhe as energias sem entendimento ou proveito do valor do próprio corpo. Shirley, seja muito bem-vinda, Shirley. Do valor do próprio corpo. Então se eu tenho pouco apreço ao meu próprio corpo, imagina o dinheiro. Entende? E aí tem uma outra história interessante que exemplifica exatamente isso que eu estou falando. Uma pessoa eu não vou citar nomes, mas é uma história recente, inclusive, que ela começou a pegar um táxi junto com minha esposa e agora ela está indo com frequência para o táxi. Ela trabalha no centro e ela, se eu não me engano, é manicure lá na Zona Sul. E aquilo ali, ir de táxi todo dia, por mais que seja um grupo de pessoas, aquilo ali desfalca o orçamento dela. Ela não conseguia manter. Só que tinha um tempo para cá ela veio conseguindo. Ela veio conseguindo ir de táxi todo dia. E aí, o que que fez essa mudança? E foi exatamente o que ela abriu o jogo. Ela falou assim, eu deixei de beber para dar lugar ao meu conforto. Olha isso. Eu deixei de beber para dar lugar ao meu conforto. Então, a gente desperdiça o dinheiro quando entra em negação a ele com as coisas piores que podem ter. Ou seja, a bebida é boa? Não. porque ela agride o nosso corpo e a gente não olha para o nosso corpo que saia para o nosso dinheiro. Entende? Então, a gente tem que começar a entender isso para ver até que ponto as minhas ações e os meus comportamentos focados naquelas determinadas áreas da minha vida estão me prejudicando ou estão me elevando espiritualmente. E como a gente está falando de dinheiro, se eu olho o dinheiro com desprezo, isso é uma maldição na minha vida. E se é uma maldição, eu afasto. E se eu afasto o dinheiro de mim, como é que eu vou poder ajudar outras pessoas? Puts, já era. Não ajuda. Entende? Porque vai estar sempre faltando. E aí a gente entra naquele murmuro, como é que eu vou ajudar alguém se eu mesmo não consigo me ajudar? Olha só. Quanto eu já escutei isso? Quanto eu já escutei isso? Como é que eu vou ajudar outro se eu não consigo me ajudar? Como é que eu posso contribuir com alguém se o meu salário é uma merreca? Olha isso. Eu já escutei, cara, esse tipo de coisa. E a gente tem que começar a refletir. Cara, tem pessoas que não tem nada. Tem pessoas que se você dá um prato de comida que custa, sei lá, oito reais, dependendo do lugar, dez, quinze reais, você salvou o dia dela. você salvou o dia dela. Percebe? Isso é dinheiro amigo. Isso é dinheiro amigo. Eu estou usando teoricamente o pouco que eu tenho, que não é pouco, porque pouco é pouco dependendo do ponto de vista. Entende? Então, eu preciso mudar o meu foco de atenção em relação a determinadas áreas, assim como é o dinheiro. E aí ele continuou, gradativamente, porém, as criaturas observarão a importância do dinheiro. Então, a gente já vem numa mudança de mentalidade em relação a ele. Está muito no início? Está. Mas a gente já vem, ele fala que gradativamente, porém, as criaturas observarão a importância do dinheiro. As margens da própria necessidade por instrumento potencial de trabalho e educação, progresso e beneficência, à espera de nossas resoluções para contribuir e servir. Entende? Então, o dinheiro, sim, ele é abençoado. A questão é como nós tratamos ele. Esse é o ponto focal. A questão nunca foi o dinheiro. Sempre está voltado a nós. Sempre está voltado a nós. Entende? Então, a gente precisa olhar isso com mais carinho. A gente precisa olhar a nossa vida financeira com mais carinho e entender que se eu diminuir um pouquinho o meu padrão, se eu consigo abrir mão de algumas vaidades, opa, começa a sobrar dinheiro no final do mês. E se começa, eu posso tirar uma parte desse dinheiro e investir no meu futuro, fazer algumas aplicações e eu posso invertir parte desse dinheiro para contribuir com a qualidade. não importa quanto, caridade não tem tamanho, caridade é intenção, caridade é a vontade de contribuir com o próximo, entende? É a vontade de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Só que eu posso te contar um segredo? Quando a gente faz isso, a gente não só contribui na vida de outras pessoas, a gente contribui na nossa própria vida, entende? Porque quando a gente olha, e vou focar só no dinheiro, como o foco aqui é dinheiro, quando a gente olha para o nosso dinheiro, como tem que ser, entendendo que aquilo é uma ferramenta que me mantém no mundo material, de extrema importância, e eu começo a dar atenção para ele e fazer as coisas que ele precisa ser feita com ele, ele começa a se tornar benção, e a minha vida muda, a minha vida muda, porque dinheiro não está relacionado à quantidade, está relacionado a como você usa esse dinheiro, porque se você ganha mil reais e consegue viver com oitocentos, caramba, olha só, você tem duzentos reais todo mês, extra, parte você pode investir, parte você pode contribuir com a caridade, entende? Nem que essa caridade fosse pagar um Uber para você ir num centro de idosos ou de crianças para fazer uma visita e contribuir com a sua atenção, entende? O uso dele para a caridade não necessariamente está atribuído a eu ter que comprar algo, não, eu posso usar ele para o meu deslocamento para fazer o que eu preciso fazer e está tudo bem, mas eu estou fazendo isso de forma intencional, e eu entendo nesse processo, nessa dinâmica, eu começo a ver o mundo com outros olhos, eu saio do meio do meu ego, do olho do meu egocentrismo para ver que tem pessoas que necessitam muito mais do que eu e que a minha vida é extremamente abençoada por ter o pouco, se você julga pouco, que tem, entende? Porque o pouco é pouco, depende, tem gente que não tem nada, de novo, pensa naquela pessoa que tem três, quatro, cinco filhos, netos, e por aí vai, no meio da rua, morando num viaduto, debaixo de uma passarela, que não tem como alimentar essas pessoas, para e pensa nisso, então pouco é relativo, e aí continua, bendita seja sempre a moeda que remunera o suor do homem, o suor do pai de família, sim, bendita seja a moeda que remunera o suor do pai de família, porque o pai de família só tem condições de colocar comida na mesa, devido ao trabalho dele, e devido à recompensa que é dada por causa disso, que é o dinheiro, que realiza os sonhos respeitáveis da juventude, que se faz socorro aos irmãos desfalecentes na estrada, ou que converte em escora a recuperação de pequeninos que vagam em apoio sem direção. Então, pessoal, tem tanta coisa que a gente pode fazer de bem com dinheiro, de bom com dinheiro, que a gente começa a falar assim, caramba, como a gente pode deixar o nosso, tornar o dinheiro abençoado, porque dinheiro não é maldição, dinheiro não tem nada a ver com felicidade e tristeza, dinheiro não tem nada a ver de você ser político, ser corrupto, ser ladrão, dinheiro não tem nada a ver com isso, Luiz, seja bem-vindo, pousada, semente da luz, de luz, seja muito bem-vindo, entende? Então, a gente precisa começar a pensar dessa forma, coloca-te no lugar daquele companheiro nosso, do mundo, que se oneram de débitos e compromissos de soluções urgentes, que varam humilhação e penúria, que sofrem doença com o abandono ou que se estiraram nas trilhas de provação, sem ânimo e sem teto, e reconhecerás que a moeda empregada a serviço do bem pode ser comparada a um raio de luz do céu que verte dos mais altos ao encontro da lágrima na terra. Olha só que profundo, olha só que profundo, mas isso tudo vai depender do meu foco de atenção e como eu olho para o dinheiro. Se for igual aquele meu amigo lá que fala que dinheiro é coisa do demônio, deu ruim, porque se eu acredito que dinheiro é coisa do demônio, adivinha o que vai acontecer? Ele realmente só vai trazer coisa ruim para a tua vida, porque a questão não é o dinheiro, a questão está aqui, está aqui, entende? Quem precisa ser transformado somos nós, não é o dinheiro, somos nós. Dinheiro é uma bênção, dinheiro é uma bênção, é uma dádiva, desde que aplicado de forma correta e aplicado sempre vendo o que? E aí eu venho falar de lei do progresso, é só olhar para outra ponta, o que eu faço com o meu dinheiro é justo? Primeiro ponto. O que eu faço com o meu dinheiro é com amor? Segundo ponto. O que eu estou fazendo com o meu dinheiro se enquadra na caridade? Terceiro ponto. O que eu acabei de falar aqui? os três pilares da lei do progresso. Na verdade, os três pilares para a evolução do meu progresso. Entende? Então, eu tenho que sempre fazer essas perguntinhas. Ah não, eu estou gastando dinheiro pelos cotoveiros, comprando coisa que eu nem preciso, eu compro, boto lá na gaveta e sei nem mais porque estava lá um mês, dois meses, um ano depois eu lembro que eu comprei aquela determinada situação. bom, eu estou usando o meu dinheiro com desprezo, estou olhando para o olho pela vaidade, ou seja, a outra ponta do progresso moral com arrogância e com ego porque eu estou satisfazendo materiais, não, é o meu relógio novo, ah não, é o meu celular novo de 35ª geração. Cara, mas o teu atual faz o que faz já não é o suficiente. Entende? Então, a gente tem que olhar com isso sempre, a gente tem que procurar ver as nossas ações em que lado da minha lei do progresso ela está sendo baseada, ela está sendo feita com justiça, está sendo feito ali com amor, está sendo feito ali no âmbito da caridade, perfeito, respondeu sim, vai em frente, esse dinheiro é um dinheiro que traz milagres, é um dinheiro abençoado, é um dinheiro divino. Agora, se a gente for para o outro lado, estou usando ele com vaidade, com ego, com rancor, estou largando o aço do meu dinheiro em bebidas, porque eu estou passando por um monte de problema, olha, é o ego, entende? então a gente precisa ficar presente para isso, tá? Então ele continua, né? Ao encontro de lágrimas na terra, a fim de transformá-la em bênção e esperança de amor na edificação de um mundo mais feliz. E assim é o nosso recado. Então, o nosso dinheiro, ele pode ser, sim, uma bênção, mas pode ser também uma maldição. depende de como eu estou olhando para ele, depende das minhas ações, depende da minha intenção em relação a ele, entende? Porque o fato nunca é nada, a intenção é tudo. Então, se a sua intenção estiver baseada na ponta de lar, na ponta da direita da lei do progresso, onde você faz as coisas com amor, com justiça e no âmbito da caridade, vai na fé que é dinheiro e é benção na sua vida. Agora, se for no outro lado, é boleto, é cartão de crédito vencido, três, quatro, cinco faturas, é um monte de coisa na gaveta que você não usa, um monte de coisa no armário que você não usa, porque ele está sendo norteado pela vaidade. Fica a dica. Tá bom? Bom, espero verdadeiramente que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Eu espero verdadeiramente que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. A palavra, a melhor palavra é essa, sabedoria, para você usar da melhor forma o seu dinheiro, para você entender que, cara, dinheiro é pouco, depende, depende do meu ponto de vista. O pouco, para quem não tem nada, é muito. E que, por mais que eu ganhe supostamente pouco, se eu trabalhar melhor, esse dinheiro, ele se torna uma benção na minha vida e ele pode se tornar uma benção na vida de outras pessoas. Porque eu posso usar o meu dinheiro para fazer caridade. E não precisa ser muito. Como eu falei, pode ser o valor do Uber que você vai pagar para ir em uma instituição de idosos ou em uma instituição de crianças. Para você simplesmente dar a sua presença e a sua atenção. Ok? Então, espero verdadeiramente que Deus esteja com você, te dando sabedoria, te dando iluminação e abrindo seus caminhos. para que você consiga tomar as melhores decisões e decisões mais assertivas para você realmente fazer uma mudança de paradigma caso você tenha em relação a dinheiro. Tá bom? Beijo no coração até a próxima quinta-feira com mais um capítulo do nosso Rumo Certo. Até mais. Tchau, tchau.